Apelo ao Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel, elegiões da luz, salvai, 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 diga o seu nome Salvai, 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 da feitiçaria e seccionai todas as ligações que estão neste nome Com sua espada de chama azul, seccionai, seccionai, seccionai E libertai-o e protegei-o, eu sou, eu sou, eu sou Amado Arcanjo Miguel, poderoso guardião e defensor da luz Venho perante a vós com humildade e devoção, pedindo a vossa intervenção divina Vós, que empunhais a espada de chama azul com justiça e amor Descei até nós e envolvei-nos em vossa proteção celestial Libertai, repita o seu nome De todas as correntes de negatividade De todas as influências malévolas E de toda feitiçaria que possa obscurecer sua luz interior Com vossa espada flamejante Cortai, cortai e dissolvei todas as amarras que o prendem Transmutando-as na mais pura luz divina Arcanjo Miguel Vós que sois o defensor da verdade e da justiça Infundi coragem e força no coração de Repita o seu nome Para que possa caminhar com segurança e confiança no caminho da luz Envolvei-o em vossa radiante aura de proteção Impedindo que qualquer energia negativa se aproxime Nós vos agradecemos, Arcanjo Miguel Pelo vosso amor e proteção constantes Agradecemos por ouvir e atender este apelo E por estar sempre presente para nos guiar e guardar Eu peço e comando Que este apelo seja atendido com a rapidez Do relâmpago pela luz do grande sol central Que assim seja Amado eu sou E em profunda gratidão Selamos este apelo Na luz e no amor divino Confiando na proteção e orientação dos seres de luz E que a vontade divina Se manifeste em todos os aspectos de nossas vidas E em todo o planeta Trazendo paz, harmonia e proteção Que assim seja E assim é Amém